Hoje eu vou mostrar pra você como fazer esse lindo vestido de crochê. A frente dele é desse jeito aqui, a parte das costas é desse jeito. Vou te mostrar também como fazer a aplicação do bojo. Eu fiz esse daqui listrado, mas você pode seguir a mesma receita e fazer ele todo da mesma cor. Esse vestido aqui é tamanho P e no decorrer do vídeo eu te dou todas as dicas pra você fazer o seu do tamanho P ao tamanho GG. E pra fazer esse vestido aqui no tamanho P, eu utilizei um novelo do fio Charme nesse tom de verde aqui, que é o tom predominante. Eu tenho ele aqui, aqui, aqui e aqui na ponta. Então, eu utilizei um novelo desse fio verde e apenas um pouquinho de cada novelo dessas outras cores aqui. E se você for fazer ele liso, você vai utilizar dois novelos da mesma cor. Esse vestido aqui no tamanho P tá medindo 34 centímetros aqui na cintura, dessa parte aqui do decote até a barra, ele tá medindo 49 centímetros. Essa parte mais larga aqui do quadril... Tá medindo 43 centímetros. Cada listra dessa aqui com duas carreiras, tá medindo 2 centímetros, e essas listras aqui com quatro carreiras, tá medindo 4 centímetros. Esse babadinho aqui com duas carreiras de pontos altos, tá medindo 3 centímetros. E se você já gostou da ideia de fazer esse vestido lindo, deixa logo seu joinha aqui pra você não esquecer no decorrer do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita, ativa também o sininho das notificações, porque assim você me acompanha a primeira mão em todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E se você deseja se tornar um membro, apoiador do canal e usufruir de benefícios exclusivos, é só clicar no nome Seja Membro aqui abaixo e seja bem-vindo ao Clube Ponto Certo. E pra fazer a primeira parte do vestido, eu vou trabalhar com esse tom verde do fio Charme. O nome dessa cor é Tiffany e a numeração é 5556. E eu vou utilizar a agulha para crochê número 3. Pra iniciar, eu vou fazer essa laçadinha aqui, insiro a minha agulha e eu vou seguir fazendo correntinhas aqui, até que eu fique com um cordão, medindo 30 centímetros pro tamanho P. Se você for fazer tamanho M, você faz um cordão de correntinhas com 31 centímetros. Se você for fazer o tamanho G, você faz um cordão de correntinhas com 32 centímetros. E pro tamanho GG, você faz um cordão de correntinhas com 33 centímetros. Fiz aqui o cordão de correntinhas com 30 centímetros e eu fiz aqui um total de 62 correntinhas. Agora, eu posiciono assim, laço o fio, conto uma correntinha, duas. Na terceira correntinha, eu vou inserir a minha agulha e faço um ponto alto. Na correntinha seguinte, eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha, eu faço mais um ponto alto. Vai ficando desse jeito aqui e eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada correntinha, percorro esse cordão todo, até chegar aqui na última correntinha. Chegando aqui no final desse cordão, eu vou fazer meu último ponto alto nessa última correntinha. Agora, eu viro o trabalho, faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto, mais um ponto alto aqui no ponto seguinte e eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer meu último ponto, contando aqui uma, duas, na terceira correntinha desse último ponto aqui. Viro o trabalho, faço uma, duas, três correntinhas. Essas três correntinhas equivalem a um ponto alto, eu vou voltar aqui nesse mesmo ponto onde fiz as correntinhas, faço mais um ponto alto fazendo um aumento aqui. Agora, laço o fio, aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto, mais um ponto aqui no ponto seguinte e eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base até chegar aqui. Chegando aqui no final, tem essas três correntinhas que correspondem a um ponto alto, eu vou contar uma, duas. Na terceira correntinha, insiro a minha agulha e faço um ponto alto, agora volto aqui no mesmo ponto e faço mais um ponto alto, finalizando essa terceira carreira com um aumento aqui no final da mesma forma que fiz aqui no início. Viro o trabalho, faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto, no ponto seguinte eu faço um ponto alto e eu vou fazer essa carreira toda fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Aqui nessa quarta carreira eu não faço nenhum aumento. Sigo fazendo os pontos assim até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, vou fazer meu último ponto alto no topo desse último ponto alto aqui. Finalizei a quarta carreira desse jeito aqui. Agora eu viro o trabalho e aqui na quinta carreira eu vou fazer um aumento no início e um aumento no final. Faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Agora insiro a minha agulha aqui nesse primeiro ponto onde fiz as correntinhas e faço mais um ponto alto fazendo um aumento aqui. Aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto, um ponto alto aqui no ponto seguinte e eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Sigo fazendo os pontos assim até chegar aqui no final. Chegando aqui no final da quinta carreira eu vou inserir a minha agulha no topo desse último ponto alto aqui, faço um ponto alto, volto aqui no mesmo ponto, faço mais um ponto alto fazendo um aumento aqui. Viro o trabalho, faço três correntinhas que equivalem a um ponto alto, aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto e eu vou seguir fazendo essa sexta carreira sem nenhum aumento. Sigo fazendo os pontos assim até chegar aqui. Chegando no final da sexta carreira eu vou fazer meu último ponto alto nesse último ponto aqui, viro o trabalho e agora na sétima carreira eu vou fazer um aumento. Faço três correntinhas que equivalem a um ponto alto e aqui nesse primeiro ponto onde fiz as correntinhas faço mais um ponto alto fazendo um aumento aqui e sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Chegando no final da sexta carreira eu faço um aumento fazendo dois pontos altos no topo desse último ponto alto aqui. Viro o trabalho e vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto nessa sétima carreira sem fazer nenhum aumento. Chegando aqui no final da sétima carreira eu faço um ponto alto nesse último ponto alto aqui, viro o trabalho, faço três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui nesse primeiro ponto eu faço um ponto alto fazendo um aumento aqui, iniciando com dois pontos altos dentro do mesmo ponto. Aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto e aqui nessa oitava carreira eu sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Chegando aqui no final da nona carreira eu vou inserir a minha agulha no topo desse ponto aqui e vou fazer dois pontos altos finalizando aqui com um aumento. Então, você observa que eu faço duas carreiras aqui e depois eu começo a intercalar uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento, uma carreira sem aumento, uma com aumento, uma sem aumento e uma com aumento. Eu fiz aqui um total de nove carreiras pra essa parte aqui pra eu poder fazer o tamanho P. Se você tiver fazendo o tamanho M você pode fazer dez carreiras, pro tamanho G você faz onze carreiras e pro tamanho GG você faz doze carreiras. Agora eu vou cortar o fio, puxa essa laçadinha, viro o trabalho desse lado assim, deixando o avesso aqui pra cima. Agora eu vou laçar o fio aqui na agulha e eu vou seguir fazendo correntinhas até que eu faça um cordão medindo doze centímetros. Fiz aqui um cordão de correntinhas com doze centímetros e fiz um total de vinte e duas correntinhas. Agora eu laço o fio desse jeito aqui, venho aqui nesse primeiro ponto, insiro a minha agulha e faço aqui um ponto alto. Desse jeito. Laço o fio, aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto, no ponto seguinte eu faço um ponto alto. E eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Vai ficando desse jeito e eu sigo fazendo os pontos altos assim até chegar aqui. Agora eu vou seguir fazendo correntinhas aqui até que eu faça desse lado a mesma quantidade de correntinhas que fiz desse lado aqui. Fiz aqui vinte e duas correntinhas e desse lado eu tenho vinte e duas correntinhas. Esse cordão aqui tá medindo doze centímetros e esse cordão aqui tá medindo doze centímetros. Isso daqui pro tamanho P. Se você tiver fazendo o tamanho M você faz com treze centímetros, pro tamanho G você faz com quatorze centímetros e pro tamanho GG você faz com quinze centímetros. Agora eu vou virar o trabalho e eu vou fazer uma correntinha a mais aqui porque eu vou iniciar aqui com um ponto alto. Então, fiz uma correntinha a mais, pulo uma, duas, na terceira correntinha insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Aqui na próxima correntinha eu faço um ponto alto, na correntinha seguinte eu faço um ponto alto e eu sigo fazendo um ponto alto pra cada correntinha até chegar aqui. Chegando aqui eu sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto alto até chegar aqui. Contornei essa parte toda aqui com os pontos altos, chegando aqui eu faço um ponto alto nesse ponto aqui e eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada correntinha nesse lado aqui até chegar aqui. Finalizei aqui essa carreira, fica desse jeito aqui, agora viro o trabalho. Faço três correntinhas que equivalem a um ponto alto, faço três correntinhas que equivalem a um ponto alto, aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto e eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Contorno toda essa parte fazendo os pontos altos até chegar aqui. Concluí aqui a segunda carreira dessa parte, agora eu viro o trabalho. Faço três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Nesse ponto aqui eu faço um ponto alto, mais um ponto alto aqui no ponto seguinte. Iniciei aqui a terceira carreira em pontos altos nessa parte aqui, eu vou seguir fazendo as carreiras em vai e vem desse jeito até que eu fique com um total de quatro carreiras contando a partir dessa primeira carreira aqui. Finalizei aqui a quarta carreira, essa parte aqui de cima tá medindo 33 centímetros, daqui até aqui tá medindo 13 centímetros. Essa parte aqui tá medindo 11 centímetros e meio, daqui até aqui tá medindo 12 centímetros. E essa parte aqui de baixo daqui até aqui tá medindo 65 centímetros e meio. Agora, nessa ponta aqui, eu medi 22 centímetros e fiz uma marcação. E aqui na outra ponta, eu medi 22 centímetros e fiz uma marcação. Eu fiz quatro carreiras a partir dessa primeira carreira aqui, se você estiver fazendo o tamanho M, você faz cinco carreiras, se você estiver fazendo o tamanho G, você faz seis carreiras. E se você estiver fazendo o tamanho GG, você faz sete carreiras. E eu medi 22 centímetros aqui e fiz uma marcação. Se você estiver fazendo o tamanho M, você mede 23 centímetros, pro tamanho G, você mede 24 centímetros e pro tamanho GG, você mede 25 centímetros. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui. E é muito importante contar, porque a mesma quantidade de pontos que você tem desse lado, precisa ter desse lado aqui. E agora, nós vamos iniciar aqui a próxima carreira. Eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto, mais um ponto alto aqui no ponto seguinte. E eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base até chegar nessa marcação aqui. Chegando aqui na marcação, eu vou tirar o marcador. Insiro a minha agulha aqui onde tinha esse marcador e eu vou inserir a minha agulha passando aqui pela terceira laçadinha desse ponto. Pra eu poder reforçar esse ponto aqui. Faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui um total de 27 correntinhas. Se você estiver fazendo o tamanho M, você faz 28 correntinhas. Se estiver fazendo o tamanho G, você faz 29 correntinhas. E se estiver fazendo o tamanho GG, você faz 30 correntinhas. Fiz aqui as 27 correntinhas. Ficou medindo 13 centímetros. Agora, venho direto aqui nesse ponto onde tem o marcador. Eu tiro o marcador. Laço o fio. Insiro a minha agulha aqui onde estava o marcador. Também passando a agulha pela terceira laçadinha do ponto. Faço aqui um ponto alto. Fica desse jeito aqui. Essa parte aqui fica maior porque depois nós vamos fazer o franzido pra formar o decote desse jeito aqui. Agora, laço o fio. Insiro a minha agulha aqui e faço um ponto alto. E eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base até chegar aqui no final. Chegando aqui no final dessa carreira, ficou desse jeito aqui, eu vou virar o trabalho. Faço três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. E eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base até chegar aqui. Contornei aqui com os pontos altos. Chegando aqui, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada correntinha. Contornei aqui com os pontos altos. Chegando aqui, eu faço um ponto alto nesse primeiro ponto desse lado aqui. E eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base até chegar aqui. Chegando aqui no final, eu vou fazer meu último ponto alto nesse último ponto alto aqui. Fica desse jeito aqui. Agora, eu vou virar o trabalho. E eu vou fazer um aumento aqui. Faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Nesse mesmo ponto aqui, onde fiz as correntinhas, eu faço um ponto alto. Iniciei aqui com esse aumento. Agora, sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Contorno toda essa parte aqui fazendo os pontos altos até chegar aqui nesse último ponto. Chegando aqui, no último ponto, eu vou inserir a minha agulha no topo dele e vou fazer dois pontos altos fazendo um aumento aqui. Finalizei aqui com o aumento da mesma forma que eu iniciei aqui. Viro o trabalho. Faço uma, duas, três correntinhas. Agora, eu não vou fazer aumento. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto. E eu vou seguir fazendo essa carreira toda sem nenhum aumento até chegar aqui. Tô chegando aqui no final dessa terceira carreira de pontos altos nessa parte aqui. E chegando aqui, eu vou inserir a minha agulha nesse último ponto. Faço um ponto alto aqui. Agora, eu viro o trabalho. Eu vou iniciar a quarta carreira de pontos altos nessa parte aqui. Faço uma, duas, três correntinhas. Agora, volto aqui no mesmo ponto onde fiz as correntinhas e faço mais um ponto alto fazendo um aumento aqui. Inicio desse jeito. Agora, aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto e eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Sigo fazendo os pontos altos desse jeito nessa quarta carreira até chegar aqui. Chegando aqui no final, eu vou inserir a minha agulha no topo desse último ponto e faço dois pontos altos aqui fazendo um aumento. Finalizo essa quarta carreira com aumento aqui no final e com aumento aqui no início. Viro o trabalho, faço três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Agora, não vou fazer aumento, vou direto pro próximo ponto e faço um ponto alto. E eu vou seguir fazendo essa quinta carreira dessa parte aqui em pontos altos sem nenhum aumento até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, insiro a minha agulha no topo desse último ponto, faço um ponto alto. Finalizei aqui a minha quinta carreira em pontos altos contando a partir dessa primeira carreira aqui. Se você estiver fazendo tamanhos maiores, você faz uma carreira a mais pra cada tamanho. Essa parte daqui até aqui tá medindo 78 cm. Agora, eu vou virar o trabalho, insiro a minha agulha aqui, pego essa outra ponta, trago aqui. Agora, eu vou contar aqui uma, duas, três correntinhas nesse ponto. Nessa terceira correntinha, eu vou inserir a minha agulha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio, faço uma correntinha. Eu vou virar a peça, deixando o avesso aqui pra fora. A mesma medida que eu tenho desse lado, eu preciso ter desse lado aqui. Agora, vou inserir a minha agulha nesse ponto aqui na lateral. E eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, faço três correntinhas. Aqui nesse próximo ponto, eu faço um ponto alto. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. E eu vou seguir fazendo essa carreira toda em pontos altos, contorno essa parte toda até chegar aqui. Eu vou parar de trabalhar aqui nesse fechamento, vou trabalhar aqui na lateral, porque eu gosto de ter a emenda sempre na lateral pra poder ficar mais discreto. Chegando aqui na parte de trás, eu vou fazer um ponto alto nesse ponto alto aqui. Um ponto alto no topo desse ponto alto aqui. Um ponto alto aqui nesse espaço onde fiz a emenda. Um ponto alto no topo desse ponto alto. Um ponto alto nesse ponto alto aqui. Esse meio aqui das costas fica desse jeito. E eu vou seguir fazendo os pontos altos assim até chegar aqui. Chegando aqui na lateral, eu vou fazer meu último ponto alto nesse ponto alto aqui. Agora, tenho aqui essas três correntinhas, vou contar uma, duas. Na terceira correntinha, eu vou inserir a minha agulha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou virar o trabalho, deixando o avesso aqui pra fora. Posiciono assim. Agora, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui nesse próximo ponto, eu faço um ponto alto. E eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Contorno essa carreira toda, fazendo os pontos altos, dou a volta até chegar aqui. Chegando aqui no final dessa sétima carreira, contando a partir dessa primeira carreira aqui. Eu fiz aqui esse ponto alto. Agora, tenho aqui essas três correntinhas, vou contar uma, duas. Na terceira correntinha, eu vou inserir a minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Esse lado fica desse jeito. Esse daqui é o lado das costas. Agora, eu vou virar, deixando o avesso pra fora. Posiciono desse jeito aqui. Agora, eu vou começar a próxima carreira. Faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui nesse próximo ponto, eu faço um ponto alto. Mais um ponto alto aqui no ponto seguinte. Eu iniciei aqui a oitava carreira, vou seguir fazendo essa oitava carreira em pontos altos toda. Exatamente desse jeito, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Finalizo essa carreira aqui, depois eu vou virar, deixando o avesso pra fora. Eu vou fazer mais uma carreira. E vou ficar com um total de nove carreiras em pontos altos, contando a partir dessa primeira carreira aqui. Tô chegando aqui no final dessa nona carreira, contando a partir dessa primeira carreira aqui. Chegando aqui no final, eu vou fazer meu último ponto alto nesse ponto alto aqui. Agora, tenho esse último ponto, conto uma, duas, na terceira correntinha, insiro a minha agulha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. A parte da frente ficou desse jeito aqui, a parte das costas fica desse jeito. Agora, eu vou virar, deixando o avesso pra fora, sempre vou fazer isso. E eu faço isso pra que essa emenda aqui fique linear, ela não fique na diagonal, ela vai ficar toda retinha aqui. E agora, nós vamos começar a fazer as listras aqui. Então, eu vou trocar o tom do fio, fazendo a emenda aqui. E pra fazer a emenda, eu vou pôr o meu dedo, cortando o fio aqui com a medida de um dedinho assim, ó, apenas. Vou pegar aqui esse tom do fio Charme, na cor mostarda, o número da cor é 7030. E pra fazer a emenda, eu vou desmanchar esse último ponto aqui. Desse jeito. Só pra eu ter margem pra fazer o nó, posiciono assim. Agora, pego essa outra ponta, posiciono aqui. Deixo as duas pontas paralelas assim, agora passo essa ponta lá pra cima. Essa ponta aqui pra baixo, desse jeito. Agora, pego novamente essa ponta e passo lá pra cima. Desse jeito aqui. Fica desse jeito aqui. Agora, eu pego as duas pontas, junto aqui e faço um nó. Puxo todas as pontas juntas assim. Agora, eu corto essas duas pontas. E eu fico com esse nó super firme e super invisível aqui. Agora, eu vou voltar aqui e vou refazer aquele ponto que desmanchei. Refiz o ponto, agora venho aqui onde fiz o fechamento e faço o fechamento fazendo um ponto baixíssimo. Fica desse jeito. Então, agora eu tô aqui do lado avesso, vou posicionar o meu trabalho assim. Faço aqui uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui no próximo ponto, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. No ponto seguinte, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. E eu vou seguir fazendo essa carreira toda em pontos altos, contorno essa parte toda até chegar aqui novamente. Chegando aqui no fim da carreira, eu vou fazer meu último ponto alto nesse último ponto alto aqui. Agora, tenho aqui essas três correntinhas. Insiro a minha agulha no topo dessa última correntinha aqui. Faço um ponto baixíssimo. Viro o trabalho. Posiciono o crochê desse jeito aqui, sempre com o avesso pra fora. Faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Mais um ponto alto aqui no ponto seguinte. E eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Contorno essa volta toda até chegar aqui novamente. Chegando aqui no final da segunda carreira com esse tom de mostarda, eu vou fazer meu último ponto alto aqui. E aqui no topo desse ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, ponho a ponta do meu dedo aqui e corto o fio, deixando apenas a medida da ponta de um dedo. Desse jeito aqui. Vou desmanchar esse último ponto e eu vou trabalhar agora com o próximo tom. O nome dessa cor aqui é laranja, a numeração é 4456. E eu vou fazer aquela emenda invisível novamente. Posiciono assim, passo primeiro essa ponta de baixo lá pra cima, essa ponta aqui pra baixo. E agora, passo novamente essa ponta lá pra cima. Fica desse jeito aqui. Agora, pego as duas pontas. Junto assim e puxo todas de uma vez. Agora, eu corto as duas pontas. Agora, eu vou fazer aquele ponto que desmanchei aqui novamente. Conto aqui uma, duas, na terceira correntinha desse ponto. Eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, já puxando o próximo tom aqui. Fica desse jeito. Agora, eu vou virar pra eu fazer a próxima carreira. Deixando sempre o lado avesso aqui pra fora. Posiciono assim. Faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto. E agora, eu vou fazer aqui duas carreiras com esse tom de laranja. Exatamente do mesmo jeito que fiz essas duas carreiras no tom mostarda aqui. Depois, eu vou trocar. Eu vou trabalhar com esse tom de azul. A numeração desse tom de azul é 20, 12. E eu vou fazer duas carreiras com o tom de laranja. Depois, troco o fio e faço duas carreiras com esse tom de azul. Finalizei aqui essa parte, fazendo duas carreiras no tom laranja. Duas carreiras em pontos altos nesse tom azul. Agora, eu já troquei o fio. Virei aqui, deixando o lado avesso pra fora. A numeração da cor que eu vou trabalhar agora é 6567. O nome da cor é roxo cítrico. E eu vou fazer aqui agora um total de três carreiras em pontos altos. Repetindo exatamente do jeito que fiz as carreiras anteriores. Com esse tom roxo cítrico aqui. Finalizei aqui a terceira carreira no tom roxo. Agora, eu vou virar o trabalho. Nós vamos começar a fazer aqui agora uma carreira com aumentos pra poder fazer a abertura aqui do volume do quadril. E se você estiver fazendo a sua peça lisa com uma cor só, temos aqui 13 carreiras a partir dessa emenda que fizemos aqui. Então, na décima quarta carreira, a gente começa a fazer os aumentos pra abertura do quadril. Eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E eu vou fazer aqui uma sequência de sete pontos altos. Fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Fiz aqui uma sequência de sete pontos altos. Aqui no próximo ponto, eu vou fazer um aumento fazendo dois pontos altos dentro do mesmo ponto. Desse jeito aqui. Agora, faço novamente uma sequência de sete pontos altos. Fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Fiz mais sete pontos altos. Aqui no próximo ponto, eu vou fazer um aumento fazendo dois pontos altos dentro do mesmo ponto. Faço novamente mais uma sequência de sete pontos altos. Fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Aqui no próximo ponto, eu vou inserir a minha agulha e faço dois pontos altos juntos. Essa carreira vai ficando desse jeito aqui. Eu vou seguir intercalando desse jeito, fazendo sete pontos altos separados, dois juntos. Sete pontos altos separados, dois juntos. Contorno essa carreira toda até dar a volta e chegar aqui. Chegando aqui no final dessa carreira, eu fiz aqui sete pontos altos. E agora, eu vou fazer um aumento nesse último ponto aqui. Dependendo do tamanho que você estiver fazendo, pode ser que a sua contagem de pontos não bata certinha. Não tem problema, você vai fazer a quantidade de pontos restantes aqui e fazer o seu aumento. Agora, insiro a minha agulha no topo desse ponto e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu troquei o tom aqui e vou fazer duas carreiras em pontos altos com esse tom aqui, que é o mesmo tom que eu teci a parte do corpo. E eu não vou fazer aumentos agora, eu vou fazer só ponto alto sobre ponto alto. Faço duas carreiras desse tom aqui e volto com vocês. Finalizei aqui as duas carreiras em pontos altos sem aumentos nesse tom de verde aqui. Fiz a emenda aqui trocando o fio. Virei a peça, deixando o avesso aqui pra fora. E eu vou fazer uma carreira de pontos altos sem aumentos com esse tom de mostarda aqui. Fiz aqui essa carreira com o tom de mostarda, já virei, deixando o avesso aqui pra fora. Então, aqui na décima quarta carreira, nós fizemos aumentos. Fizemos uma, duas, três carreiras sem nenhum aumento. Agora, aqui na décima oitava carreira, nós vamos repetir essa carreira aqui. Fazendo sete pontos altos, um aumento, sete pontos altos, um aumento. Então, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E eu vou seguir fazendo aqui um total de sete pontos altos. Só fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Fiz sete pontos altos sozinhos aqui. Agora, no próximo ponto, eu faço dois pontos altos juntos, fazendo um aumento aqui. Faço mais sete pontos altos. Um para cada ponto de base. Agora, no próximo ponto, eu faço um aumento, fazendo dois pontos altos juntos. Então, contando a partir daqui, eu tô na décima oitava carreira. E nessa décima oitava carreira, eu sigo fazendo os pontos exatamente assim. Intercalando sete pontos altos, um aumento, sete pontos altos, um aumento. E essa contagem aqui vale pra qualquer tamanho que você estiver fazendo. Qualquer tamanho que você estiver fazendo, você pode fazer uma carreira de aumentos aqui. Na décima quarta carreira, contando a partir dessa emenda aqui. E depois, uma carreira de aumentos na décima oitava carreira, contando a partir daqui. Chegando aqui no final, só deu pra fazer apenas seis pontos altos aqui, não tem problema. Eu vou inserir a minha agulha aqui no último ponto e faço um aumento. Fazendo dois pontos altos dentro do mesmo ponto. Agora, no topo desse ponto aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a troca do fio, voltando a trabalhar com esse tom laranja aqui. E eu vou fazer duas carreiras no tom laranja sem nenhum aumento, só fazendo ponto alto sobre ponto alto. Finalizei aqui essas duas carreiras no tom laranja. Fiz a troca do fio pra esse tom de azul. Essa daqui é a vigésima primeira carreira, e nessa vigésima primeira carreira, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Então, fiz três correntinhas aqui, que equivalem a um ponto alto. Eu vou fazer aqui uma sequência de sete pontos altos. Fiz aqui sete pontos altos, um pra cada ponto alto de base. Aqui nesse próximo ponto, eu faço um aumento, fazendo dois pontos altos. E eu vou seguir fazendo essa carreira toda, intercalando sete pontos altos separados com dois pontos altos juntos. Contorno ela toda até chegar aqui. Chegando aqui no final, eu fiz esse bloco de dois pontos altos juntos aqui. E depois eu fiz nove pontos, porque eu não tinha sete pontos aqui, não tem problema. Você vai só seguir a quantidade de pontos que você tiver aqui. E nesse último ponto aqui, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer dois pontos altos. Fazendo um aumento aqui. Agora, insiro a minha agulha no topo desse primeiro ponto. Faço um ponto baixíssimo. Finalizei essa carreira aqui. Ficou desse jeito aqui, a gente tem uma carreira de aumentos na décima quarta carreira, na décima oitava carreira e na vigésima primeira carreira. A partir de agora, a gente não faz mais aumento, porque esse tanto aqui já é suficiente pra poder seguir a abertura do quadril. Agora, eu vou virar. Deixando o avesso aqui pra fora. Posiciono assim. Eu vou fazer mais três carreiras aqui no tom azul e essas três carreiras eu vou fazer sem nenhum aumento. A partir de agora, a gente não faz mais aumentos. Finalizei aqui essas quatro carreiras no tom de azul. Agora, eu já troquei o fio, virei, deixando o avesso aqui do lado de fora. E eu vou fazer duas carreiras nesse tom de roxo, depois troco o fio e faço duas carreiras nesse tom de verde. Depois, faço duas carreiras nesse tom de amarelo. E depois, eu faço quatro carreiras nesse tom de laranja aqui. Sempre fazendo pontos altos sobre pontos altos, sem fazer nenhum aumento. Finalizei aqui essas três últimas cores. Agora, eu já cortei o fio, emendei aqui o fio azul, eu vou fazer duas carreiras no tom de azul. E depois, eu vou fazer duas carreiras nesse tom de roxo, sempre fazendo pontos altos sobre pontos altos, sem aumentos. Finalizei aqui as duas carreiras no tom azul, depois eu fiz as duas carreiras no tom roxo. Agora, eu já fiz a troca do fio, voltei a trabalhar aqui com esse tom de verde. Virei aqui, deixando o avesso pra fora, e agora eu vou fazer aqui um total de três carreiras com o tom de verde. Finalizei aqui essas três carreiras no tom verde, eu vou parar por aqui, porque eu já atingi o comprimento que eu quero. E a sugestão que eu te dou é que você vá medindo no corpo, observa se atingiu o comprimento que você quer. E você pode ir repetindo mais carreiras aqui, ou você pode seguir fazendo mais carreiras com esse tom aqui, que é o tom que nós fizemos aqui a parte de cima, fica super harmônico, tá vendo? Então, eu vou parar por aqui, porque atingiu o comprimento que eu quero, e eu vou começar a fazer aqui aquele babadinho de acabamento. E agora, pra iniciar o babadinho, eu vou fazer aqui três correntinhas, essas três correntinhas equivalem a um ponto alto, eu vou fazer um aumento aqui, vou voltar aqui nesse mesmo ponto onde fiz as correntinhas e faço mais um ponto alto. Aqui no próximo ponto, eu vou fazer dois pontos altos, fazendo mais um aumento. No ponto seguinte, eu faço dois pontos altos juntos aqui no mesmo ponto, fazendo um aumento. Aqui no próximo ponto, eu faço dois pontos altos, e eu sigo fazendo desse jeito, dois pontos altos dentro de cada ponto de base. Vai ficando desse jeito aqui, e eu vou seguir fazendo dois pontos altos pra cada ponto alto de base, contorno essa parte toda, até chegar aqui. Tô chegando aqui no final dessa carreira do babadinho, ficou desse jeito aqui. Tô chegando aqui, chegando aqui, eu vou fazer dois pontos altos no centro desse último ponto alto aqui. Agora, eu tenho aqui esses dois pontos altos, vou inserir a minha agulha no topo desse primeiro ponto, e faço um ponto baixíssimo. Finalizei essa carreira, e agora eu não vou virar pra poder fazer a próxima carreira, porque eu quero essa carreira aqui com o lado direito pra fora. Combinando com esse lado aqui, que está com o lado direito pra fora. Você sempre presta atenção pra poder ficar com o lado direito aqui, combinando com esse lado direito aqui. Agora, eu vou posicionar assim, faço aqui uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, aqui nesse próximo ponto eu faço um ponto alto, no ponto seguinte eu faço um ponto alto, e eu vou seguir fazendo essa carreira toda, fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Nessa carreira aqui, eu não faço aumento, sigo fazendo os pontos altos desse jeito, contorno esse babadinho todo, até chegar aqui novamente. Finalizei aqui essa segunda carreira do babadinho, chegando aqui eu fiz meu último ponto, vou tirar essa agulha daqui, corto o fio, puxo essa laçada... Agora, eu peguei aqui uma agulha mais fina, vou contar aqui uma, duas, na terceira correntinha eu vou inserir a minha agulha de trás pra frente, desse jeito aqui. Pego esse fio, passo aqui no gancho da agulha, e passo lá pra trás. Agora, insiro a minha agulha aqui nessa laçadinha, e puxo esse fio aqui pra baixo. Fiz aqui o arremate, agora venho aqui atrás, insiro a minha agulha em qualquer laçadinha aqui, puxo esse fio, faço essa laçada prendendo o fio aqui, agora vou seguir caminhando com essa ponta, entre os pontos aqui, pra eu esconder esse fio aqui no avesso, fazendo o arremate. Finalizei o arremate, o babadinho ficou desse jeito aqui, agora eu vou virar o meu vestido, e vamos fazer os acabamentos aqui na parte de cima. Nós vamos fazer as alças, fazer o detalhe aqui, e a aplicação do bojo. E pra fazer a alça, você pode fazer a alça com a mesma espessura que você teceu a sua peça, eu vou fazer com a agulha um pouquinho mais espessa, essa daqui é 3,5mm, eu vou fazer com ela, porque a alça fica mais encorpada. Eu vou pegar aqui a ponta do meu fio, faço essa laçadinha, observa que eu tenho esse ponto aqui, vou inserir a minha agulha aqui nesse espaço, puxo essa laçadinha e faço essa laçadinha prendendo o fio assim, desse jeito. Agora, faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, volto aqui nesse próximo espaço, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Iniciei desse jeito aqui, agora faço uma, duas, três correntinhas, volto aqui dentro desse espaço e faço um ponto alto. Fica desse jeito, faço uma, duas, três correntinhas, volto dentro desse espaço e faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas, volto aqui dentro desse espaço e faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas, volto aqui dentro desse espaço e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, volto aqui dentro desse espaço e faço um ponto alto. Essa alça vai ficando desse jeito aqui, eu vou seguir fazendo essa alça exatamente assim, até que eu fique com uma alça medindo 85cm pra esse daqui que é o tamanho P. Se você estiver fazendo tamanhos maiores, você pode ir acrescentando 5cm pra cada tamanho que você estiver fazendo a mais. Finalizei aqui essa alça com 85cm. Agora, eu vou cortar o fio. Faço um nozinho aqui na ponta. Essa alça ficou desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer a laçadinha. Venho aqui desse lado, tenho esse ponto, vou inserir a minha agulha nesse ponto aqui. Laço o fio, puxo assim, faço uma, duas, três correntinhas. Agora, aqui nesse espaço, eu faço um ponto alto. Inicio desse jeito aqui. Faço uma, duas, três correntinhas. Nesse espaço aqui, eu faço um ponto alto. Fica desse jeito e eu vou seguir fazendo desse jeito aqui, do mesmo jeito que fiz aqui, até que eu fique com uma alça exatamente com essa mesma medida. Finalizei aqui a outra alça. Fiquei com as duas alças prontas. Agora, nós vamos fazer um cordão pra poder fazer a amarração aqui. Eu vou pegar aqui a ponta do meu fio, pego aqui a minha agulha que fiz as alças, essa aqui que é 3,5. Vou laçar o fio, prendendo desse jeito aqui. Agora, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço o fio, volto aqui na primeira correntinha, insiro a agulha e faço um ponto alto. Agora, faço uma, duas, três correntinhas. Laço o fio, insiro a minha agulha aqui dentro desse espaço e faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. Insiro a minha agulha aqui dentro desse espaço e faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. Insiro a minha agulha aqui dentro desse espaço e faço um ponto alto. Observa que eu vou ficando com esse cordão igual a alça e eu sigo fazendo desse jeito até que eu fique com o cordão medindo 55 cm e essa medida pode ser igual pra todos os tamanhos. Finalizei aqui o cordão com 55 cm, agora eu vou cortar o fio, puxo essa laçada, vou fazer um nó aqui nessa ponta e um nó aqui na outra ponta. Agora eu vou medir o meio aqui e vou passar esse cordão, faço uma laçadinha assim e vou juntar fazendo um franzido de forma igual aqui. Fiz a amarração, agora só faço um lacinho aqui. Agora eu peguei aqui um par de bojos meia taça no tamanho 44, então eu vou virar assim. Vou posicionar esse bojo aqui, agora eu peguei uma agulha de costura com ponta e passei uma linha de costura aqui no fundo dela. Se você não tiver a linha de costura na cor da peça, você pode utilizar a própria linha que você teceu a peça. Agora eu vou ajustar assim, posicionando essa ponta aqui no meio, ajusto desse jeito e eu vou começar a fazer uma costura aqui nessa ponta. Insiro a minha agulha aqui no bojo, puxo assim. Agora eu vou inserir a minha agulha aqui no crochê, mas passando apenas nessa camadinha de cima aqui pra agulha não vazar do outro lado pra não aparecer a linha. Faço um ponto assim, ajusto bem pra ficar bem firme aqui. Posiciono assim, com cuidado pra não ultrapassar aqui, tem que encostar aqui. E aqui eu vou fazendo a costura com todo cuidado, deixando essa pontinha do crochê aparecer aqui, pra que não apareça nada do bojo aqui do outro lado. E é só seguir fazendo essa costura. Faço a agulha aqui no crochê, agora no bojo. Passo novamente a agulha aqui na camadinha de cima do crochê, agora no bojo. Vou ajustando assim e eu sigo fazendo a costura desse jeito até chegar aqui. Costurei aqui esse lado, agora eu vou ajeitar aqui. E eu vou costurar desse lado até chegar aqui. Vou virar assim pra ficar mais fácil e sigo costurando. Costurei até aqui e eu não vou costurar essa parte, vou deixar desse jeito, porque quanto menos a gente prender o bojo no crochê, mais bonito ele fica, mais certinho ele fica. Depois que você veste, porque não tem nada prendendo nas partes que não precisa. Então, como eu não preciso prender aqui, porque ele já tá super firme aqui, eu prefiro deixar assim. E quando vestir ele vai se ajeitar assim e não fica franzindo nada aqui. Então, eu vou parar por aqui, fazer o arremate, vou dar mais algumas voltinhas aqui. Só pra prender o fio e reforçar o ponto aqui. Agora, eu vou cortar. A costura ficou desse jeito aqui. Agora, eu pego outro bojo, posiciono ele aqui e eu vou costurar esse bojo do mesmo jeito que costurei esse bojo aqui, ficando com os dois lados prontos. Fiz a aplicação do outro bojo aqui e eu cortei as duas pontinhas aqui só pra ficar mais arredondado e acentuar melhor aqui nessa parte do crochê. Agora, eu vou pegar essa alça, venho aqui desse lado, tenho dois pontinhos aqui e eu vou passar essa pontinha aqui no meio. Depois desses dois pontinhos. Pego essa outra alça e passo aqui do outro lado. Nesse meio aqui, depois desses dois pontinhos. Faço uma amarração aqui. Essa daqui é a parte das costas, essa daqui é a parte da frente e quando você veste, essa parte aqui cobre o bojo e não fica nenhuma marquinha de costura aqui. Essa daqui é a parte de baixo e tá prontinho o nosso lindo vestido. Se gostou, deixa seu joinha no vídeo e eu espero você na nossa próxima aula. Se gostou, deixa seu joinha no vídeo, deixa seu joinha no vídeo. Se gostou, deixa seu joinha no vídeo. Se gostou, deixa seu joinha no vídeo. Se gostou, deixa seu joinha no vídeo.